Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é uma sobremesa bem prática, fácil, deliciosa e super leve. Hoje nós vamos fazer panna cotta pessoal, pensem em uma sobremesa maravilhosa. Dá para você fazer inclusive agora para o dia dos namorados, então vamos comigo. Essa receita pessoal, ela é muito fácil de fazer. O primeiro passo é hidratar a nossa gelatina. 12 gramas de gelatina em color e 5 colheres de sopa de água fria. Nós vamos deixar hidratando por 5 minutinhos. Antes de começar a preparar a sobremesa, nós vamos pegar o recipiente, qualquer recipiente que você deseje colocar ou até mesmo uma forma, nós vamos untar levemente qualquer recipiente da sua escolha, tá? Com uma gota pessoal, só uma gotinha mesmo de óleo. É o suficiente. Só uma gotinha mesmo, para que não interfira no sabor. Na panela com o fogo desligado, nós vamos começar a misturar uma xícara de açúcar, uma xícara de 240 ml, duas caixinhas de creme de leite, uma colher de sopa de essência de baunilha ou fava, e 200 ml de leite líquido. Nós vamos misturar. Depois que está tudo muito bem misturado, a gente já pode colocar no fogo e deixar aquecer. Esse creme aqui, pessoal, não pode ferver, tá bom? Apenas aquecer. Aqueci por uns 3 minutos, pessoal. Agora vou desligar e colocar a gelatina, que vai estar assim, ó. E agora é só mexer até dissolver muito bem. Como aqui está morno, a gelatina, ela dissolve com facilidade. Agora que o nosso creme já está pronto, é só colocar nas formas. Aqui está o nosso creme, pessoal. Deixar aqui do ladinho, para não ficar muito escuro a câmera. Vou pegar uma concha e com o auxílio dela eu vou colocar no meu recipiente. Me renderam 3 taças, pessoal, no tamanho bom, tá? Olha que taça grande. Me renderam 3, que estão bem quentes, por sinal. E eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente, antes de levar para a geladeira. Na geladeira, pessoal, a panna cotta vai ficar durante 2 horas, tá bom? 2 horas na geladeira, ou até você ver que ele está bem firme já. Enquanto a nossa panna cotta está na geladeira, agora nós vamos fazer a geleia de morango. Aqui eu tenho, pessoal, 1 caixinha de morango. Meu morango está congelado, tá? 4 colheres de sopa de açúcar. 50 ml de água, para ajudar aqui no derretimento, já que meu morango está congelado. E o suco de meio limão grande. Estou usando o suco de meio limão grande. Para quebrar um pouco doce e dar certa acidez à nossa geleia. Não precisa, pessoal, estar mexendo, tá? É só, de vez em quando, dar uma volta por aqui, dar uma mexidinha, é o suficiente. Pessoal, como eu quero a minha geleia em pedaços, então, enquanto eu mexo, eu vou dando uma amassadinha nos morangos. Bem simples. Eu não quero ter que passar no mix ou no liquidificador. Então, como eu quero pedaços, é só ir amassando, que ele amassa com facilidade. E está pronta, pessoal, a nossa geleia de morango, ó. Com pedacinhos de morango. Olha que cor bonita que fica. Vou aproximar a câmera para vocês verem de pertinho. Ficou seis minutos aqui. E agora, vou desligar. Olha só, pessoal, que cor bonita que ficou a nossa geleia. Olha só, a textura também. E ainda assim, tem muitos pedacinhos, como eu gosto. E agora, vou deixar esfriar em temperatura ambiente. As panacotas já estão prontas, pessoal. Vou tirar uma aqui. E a nossa geleia já esfriou. Olha só como ela está bonita. Ela já está bem firme, bem soltinha. Com o dedinho limpo, nós vamos puxando as laterais, ó. Para descolar. Só isso. E aí, é só esperar ela descer. Olha aqui, pessoal, ó. Ela não fica dura, ela fica igualzinha aquela do filme. Nós vamos pegar a geleia de morango e colocar por cima. Olha que maravilha. A panacota, pessoal, fica assim. Coloquei dois morangos aqui, só para ficar mais bonita a apresentação. E olha como fica por dentro. Bem cremosa, ela não vai ficar dura, tá? Olha que delícia. Uma sobremesa perfeita, rápida e fácil para o dia dos namorados ou qualquer dia que você quiser fazer. Hum. Uma delícia essa panacota. Eu espero que vocês tenham gostado da receita dessa sobremesa bem facinha de fazer. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é sempre muito importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.